Mas sabe, Elza, que uma coisa que aconteceu muito legal nesse programa, que eu digo que toda essa parte negativa que, na época, foi muito negativa para mim, eu percebo que, de 2013 para cá, o mundo mudou muito. Entendi. Então, o que era, na época, uma tendência muito grande, você não podia falar um não na televisão, você tinha que aceitar tudo, e eu fui muito crucificada, na época, por ter falado não. Entende? Entendi. Então, as pessoas me zoaram, eu sofri etarismo, eu sofri gordofobia, eu era professora na época. Você era professora de quê, Lilian? Eu era professora, na época, num colégio estadual, em colégio particular, de língua portuguesa. Entendi. E, na época, foi muito difícil para mim, porque você entrar numa sala de aula de adolescentes e todo mundo ria, sabe? Já tinha saído os memes, colocaram lá que eu parecia com a Cruella, outro colocou que eu parecia com nem sei o nome daquele personagem, também um outro personagem. E eu comecei a olhar para aquilo tudo, já tinha dentro de mim aquela negação, aquela negativa, que a gente cresce, o mundo falando que você não pode ser gordinha, o mundo falando que você é inadequada. E, na hora, eu falei, caramba, me dei conta o quanto eu sou inadequada, o quanto eu não mereço, entendeu? Nossa, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está falando que eu sou feia. Então, eu olhava, assim, aquelas mensagens embaixo do YouTube, eu colava todo dia, fazia um print, e aquilo começou a me fazer muito mal, sabe, Elzana? Imagino, imagino. Sala de aula não começou mais a fazer sentido para mim, eu me afastei da sala de aula. Ou seja, nesse momento, Lília, né, você percebe que ali houve uma ruptura, né, da sua atividade elaborativa daquela época, da impossibilidade de continuar a sua atividade elaborativa pela sua questão emocional, não é isso? Exatamente, porque quando você é uma imagem, e é impressionante que eu falava lá no programa, minha imagem, meu bem, minha imagem, e era uma grande verdade, porque a imagem da gente, Elza, é o nosso cartão de visita em qualquer porta de trabalho. Pois é, então, vamos pensar aqui, né, Lília, quanto que você se deu conta, né, de que estava ficando famosa, e virando meme, né, isso afetou diretamente, então, o seu trabalho, né? Na verdade, no primeiro momento, 2013, 2014, afetou de um modo muito negativo, ok? E eu abandonei a escola, eu tive que sair, não dava mais para continuar como professora, e eu saí ao mesmo tempo de todas as redes sociais. Eu falei, eu preciso dar um tempo. Aí eu fui estudar, daí, como diz, né, o Descartes, penso, logo existo e não desisto, eu sou inimiga do fim. Falei, eu vou estudar, só me resta uma coisa, ou eu vou sentar e vou chorar para sempre, porque eu sou uma mulher feia e inadequada, segundo o Brasil, o mundo fala, ou eu vou lutar por mim. E eu fui estudar psicanálise. Depois estudei psicanálise e não me dei conta, ah, não, não é só psicanálise que eu quero, eu quero estudar psicologia. Mas sempre trabalhando pelo cyberbullying, pelo bullying, queria entender esse mecanismo. E hoje eu falo para a galera, quando alguém fala para você, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo, não é sobre, tá, você. Essa pessoa talvez tenha uma fraqueza tão grande que ela precisa te diminuir, entende? Então ela se junta com o outro, porque ela se fortalece muito no ego, na aparência. Então ela não se conforma de chegar uma gordinha, achar que está abalando, e ela precisar de tanta coisa para se sentir tudo, tudo. E tudo bem, eu não vejo nada de errado nisso. Mas o bullying acontece porque você se acha aquilo em primeiro lugar. Então, quando alguém me chamava de gorda, eu falava, realmente eu sou gorda, eu sou feia, eu pensei, eu estava o meu espelho, como disseram para mim no programa, seu espelho está invertido, você está enganada com o seu espelho. Então eu comecei a me dar conta, entende? Que não era sobre eles, que todo mundo podia me chamar de jacarô, do que fosse, e eram feias as palavras que falavam para mim. Imagina. Mulheres, viu? Mulheres, tá? 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 Mulheres, tá?